Olá para quem está assistindo, de volta aqui com a série de Fallout 4, segunda temporada. Vamos lá, vamos subir aqui, acho que o Jack já deve ter chego lá, então seria melhor eu ter ido o Divertibird, acho que eu teria menos estresse, o Jack já está lá. Ele já atravessou esse rolê todo aqui, eu ainda vou ter que passar, e aqui tem essas antenas onde tem os super mutantes, então... Bem, eu consegui acho que adiar o inevitável, provavelmente a gente vai morrer, mas vamos lá. E está anoitecendo, isso é ruim para mim, ruim porque eu não vou enxergar direito, não vou tretar com os gols aqui, vou tentar passar agachado. A torre de quase me viu, tá? Tá. Esse lugar aqui vai ser um porre. Bem, pronto, eu vou morrer logo no começo, se for para eu morrer, vai morrer logo agora. Porque eu tenho que passar por aqui, sem esses super mutantes me ver. Que não é boa, para fazer esse lugar aqui, você tem que fazer de power armor, com armas mais pesadas do que eu tenho aqui. Que não é boa, né? Tendência é que um dos dois vai acertar Alguém ouviu? Ninguém ouviu, beleza Não vou nem pegar Vou tentar me afastar Porque eu quero ver o que tem aqui Se eles já estão aqui Porque eu não lembro se eu matei os dois Eu acho que no outro episódio eu já matei os dois É, era isso Ele volta, ele spawnou de novo Lembra que eu matei o Mr. Guns da outra vez? Dogmeat, não A Irmandade de Aço já foi ali atacar, beleza Vou tentar ir por aqui Sim, tem um negócio brilhando ali, não sei o que é Deu detectado Ser radioativo, beleza Deixa ele quieto Alguma coisa agrou ali Tem essa ferroasa E esses tiros estão cada vez mais perto Espero que não seja no Dogmeat que ele está atirando Inclusive eu quero economizar munição e essas coisas Não quero gastar recursos desnecessários Eu nem vou fazer a missão ali agora Então porra Aqui se eu não me engano também é território do Super Mutante Para evitar chegar perto Ah não Ali eu acho que são os cremadores Ali é a creche Tá, ali são os cremadores Eu estou perto do Lamaçal Aqui tem chance de aparecer atiradores também Vamos lá Ai meu Deus E provavelmente eu vou matar o Lorenzo Eu só vou pegar os soros que eu preciso Que eu acho que eu não preciso mais do que os oito soros Que essa missão vai me dar Poderia ter nove Mas eu vou me contento com oito mesmo Dá para subir aqui? O fato é que minha memória está falhando E eu não lembro onde é que tem Porque eu sei que aqui tem um ninho de Deathclaw E de verdade a última coisa que eu quero é pisar nesse ninho Se eu não me engano ali é o Lamaçal É o Lamaçal Mano, eu estou intrigado por aquele negócio ali Eu não lembro daquele farol O que é que tem naquela direção? Aqui tem uma construção antiga Uma construção não, uma escavação Acho que deve ser a escavação que eu estou vendo Beleza, estamos aqui no Lamaçal Eu sei que aqui ninguém vai querer falar comigo Mas vocês não tem nenhuma cama sobrando não, né? Um colchão, alguma coisa jogada por aí não, né? Não vamos nos envolver com isso A gente tem que cruzar para lá Que é bem ali que eu tenho que ir O mundo está se acabando aqui para trás Mas foda-se, não é problema meu Corre, Dagnese Por que eu estou com a música de descoberta? Como eu preciso de toda a vida Impossível? É, eu não sei criar bebida refrescante Eu prefiro ficar com pouco, com menos Vax Eu prefiro ficar com pouco, com menos Vax Do que ficar com... Com menos HP Com menos HP Inclusive vale até a pena fazer isso aqui Pronto Pronto Os homens de Edward Os homens de Edward parecem ter dado uma boa conta de si Os homens de Edward Não são muito boas, infelizmente Nós precisamos chegar no meu ofício Daí nós podemos ver o que as coisas realmente são Ok, ficam perto, seguem minhas ordens E eu tenho certeza que tudo vai ser bem Vamos lá Ok, esse lugar agora é problemático Esse lugar agora é problemático É, espera Aí Que o maior problema desse lugar é granada e mina terrestre Fora isso, esse lugar não tem muito perigo Daí Doors bloqueiam por outro lado, mas vamos ter que encontrar um caminho Eu não acredito que isso vai ser worth o problema Olha a sua rua O que é o lugar? O que é a sua casa? É, isso vai ser Pera, deixa Seguire Seguire Que é o que você começa de a casa É, isso vai ser Como você conseguiu qualquer coisa? Abra a porta lá, dogme Cycle, resistência a Dana Ponto de vida Ponto de vida Eu estou com 500 pontos de vida 274 de proteção Minha adrenalina está baixa Ponto de vida Ponto de vida Que efeito negativo é esse que eu estou Ah, infecção Ah, bosta Eu tenho antibiótico? Tenho Deixa o Jack agrando todo mundo Vai, Jack Você sentiu isso? Isso se chama medo Pessoa 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 Não, não é? Ele acaba me matando Eu menti Ele tá pra cima, pelo que eu percebi Esquece o stealth aqui, vou até acender a luz, só tô agachado pra melhorar minha mira Ah, eu ainda admito que eu bosta Você viu o que aconteceu né, o animal cruzou bem a minha frente Pronto Agora todo mundo aqui morreu Dá pra pegar as munições de volta Aqui ó, não tá mexendo, ou seja, tá todo mundo morto Vamos lutear Ahn... 308, uso de combate Não sei se compensa eu pegar esse molde, mas vamos lá Quero essa garrafa Vamos lá Bombas de açúcar, casa merda, sorteio ventilador Blast radios é útil Cola é útil Se eu já peguei tudo Deixa eu jogar fora esses negócios aqui Inútil pra mim Inútil Na verdade, 308 pra mim é inútil pra caralho Porque eu preciso de uma coisa automática E a build é automática, então é um ponto Ahn... Mad X, já vi Eu... bosta Sai do limite Isso aqui eu consigo abrir E caso não tenham visto o inventário A loucona lá tava com granada É isso que pode acabar me matando É isso que pode acabar me matando Ai tem essa aqui que ela sempre estona Ai tem essa aqui que ela sempre estona Ahn... We need to stout Nossa, já estou de fusão Valeu muito a pena aqui ali Valeu muito a pena aqui ali Vai Jack Vai Jack Vai Jack Vamos lá Vamos lá Eu ainda não estou morto, mas eu não acho que eu posso subir. Você deixou eles de usar o elevador? Sim. Perfeito. Eu... Eu enviou o elevador para o bairro, como você quiser, e deixei o descanso. Bom. Deixei alguns deles antes que eles decidiram me deixar aqui. Eu não vi ninguém por um tempo. Eu acho que... É difícil manter o tempo. Você certeza que você não pode subir? Eu realmente posso usar sua ajuda. Sim, Jack. Eu tenho certeza. Bem, então não se preocupe. Eu e seu amigo aqui precisaremos cuidar das coisas nós mesmos. Eles definitivamente chegaram ao bairro. Mesmo que eu não entendo como eles sabiam como chegar ao bairro. Não importa. Nós precisaremos passar a parte abandona do bairro. Parece que o campo de abremelina ainda está funcionando. Mesmo que algumas das portas de segurança no bairro já foram fechadas. É melhor se acelerar se quisermos eles. Eles parecem determinados para chegar ao Lorenzo por algum motivo. Tá, vamo lá. Fica parado. Fica parado. Só seguem minhas instruções e tudo vai ficar bem. Cuidado, Jack. Deixa o Jack na frente. Fica parado. E isso vem pra cima Eu prefiro que eles rush em Já vamos usar esse nível aqui, vamos ver Cão de ataque Tá Passou O que eu tenho ainda de efeito? Nada Então Cycle Anabol E uma vodka Porque essa parte aqui é difícil Deixa o Jack na frente Opa Botão errado Ah, trezento É, vai ser você É Era isso que eu estava esperando Deixa o Jack indo Deixa o Jack indo Vai Vai Jack A burrice artificial do Jack incomoda Vamos, vamos Vamos Jack Ah Dogmit, não atrapalha ele não Ele já não é muito inteligente Vamos Jack Anda, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nunca usamos essa linha Ninguém está aqui há décadas Não tem que dizer o que vamos correr Vamos lá Ah, é só pra explicar Tô com toda essa capacidade de carga aqui Porque eu tô com Dogmit, tá Que aqui A grau anterior E como eu tô sozinho Aumenta minha capacidade de carga em 100 Vamos lá Vamos lá Minha adrenalina podia subir mais rápido, né? Tô só com 10% de adrenalina Deixa o Jack saindo disparado Vamos lá Eu ouço algo Ei Quem? Ah Eu acho que eu vou ver isso Ok, corta essa coisa Quem é isso? A bolita em sua mão Eu não me importo se você já está morto Oh, cara Vem volta Como isso acontece Ah O que? O que aconteceu? Pode deixar O que? O que? Deixa o Jack ir Isso aqui é o que? É avançado? Vou abrir esse negócio Vou mostrar uma coisa legal Caraca, velho Se eu sair do perigo, eu posso vir aqui e salvar Vamos enrolar um pouquinho aqui Recuperar um pouco da munição O punho compensa, beleza A Voidica passou o efeito, mas tá beleza Ahn? Vou afastar um pouco pra ver se... Sai o perigo Acho que como o Jack tá lá embaixo, não vai sair o perigo Temos que segurar eles até o Luffy terminar lá Uma água Cyclo, isso é importante E eles não vão me esquecer, então vamos lá vai Eu vou te dar a mão de uma mão Eu vou te dar uma mão de uma mão vai Jack o Dugmit não entrava não? vai Jack vai Jack o Dugmit não entrava não? você vai ver como é que o jogo rouba né? ignorou o Jack e veio direto pra cima de mim Dugmit você vai me matar sua roubada vai Jack precisa que você vá na frente porque eu não sei quem tem quem não tem granada nessa bosta vai Jack precisa que você vá na frente eu sou invincible a não 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 só não Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É só ele cair que eles me esquecem. Vai por mim, é melhor fazer isso. Eu não vou arriscar muito não. Só mais um pouquinho. Só uma horinha. Pronto. Ainda tenho 10%. E como eu peguei dois Psycos. Eu não vou usar a vodka, eu não vou usar a vodka, eu vou guardar essa vodka, mas o Psyco eu posso usar. Eu não vou usar a vodka. Eu não vou usar a vodka. Eu não vou usar a vodka. Eu vou usar a vodka. Quanto de esses colegas estão lá? Estão se warmendo aqui. Aqui é outro ponto sem volta, deixa ele lá, sai com anabol, opa, jet, anabol, eu só quero essa vodka, nada de útil, steam pack, uso de combate, se quiser salvar aqui eu poderia, mas eu acabei de salvar, não compensa, nada de útil, e aqui tem um acesso a essa outra cela que tem isso aqui, é, poderia salvar aqui se eu quisesse, mas não vou salvar não. Porém, porém? Pronto, fome leve, não tem problema, aqui tem mais lugares para salvar o jogo se quiser Ah, fome leve, vamos comer, sei lá, churrasco, pronto, bora Avançada, vamos abrir esse negócio, então a gente vai quebrar esse grama, falei? Parece sempre que eu estou usando esse grama? Valeu a pena, garrafinha, simbora, aquele load escondido, dog meat chegou Falta Jack Pra que ele entendeu onde é que atravessou o chão? É, fallout seus bugs Abre logo Abre-se Abre-se Na minha cabeça tinha mais inimigos, mas vamos lá Nem sei quanto tempo já está esse vídeo, deixa eu dar uma olhada É, bem provável que, talvez ao quebrar na edição, esse vídeo vai ser muito longo O Lorenzo vai matar ele, tá? Porque como esse personagem aqui eu estou criando com karma positivo, tem que matar O Lorenzo ainda tem muito tempo para me ensinar Uma vez que eu estou livre, eu estaria feliz em te ensinar também Você sabe que eu não posso deixar você sair até que eu possa eliminar o artefato Deixa eu ver Especialmente 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 Só o Psycle Anabol Uma Vodka Eu estou com o efeito do churrasquinho de Marilert E não Vamos comer o churrasquinho de Marilert, só para aumentar o meu máximo TA Não . 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 O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu vou abrir sua mão, se você não tem essa porta em 10 segundos. A melhor de se acelerar. Meu filho é capaz de te impedir se ele entrar aqui. Eu estou abriendo a porta da porta. É isso aí. A primeira vez que você está fazendo... Pronto. Parece fácil, mas não foi não, tá? Você conhece isso. Olha o que ele fez para mim. Eu construí um failsafe para o contínio. Perfeito. Excelente. E eu posso descerar o seu corpo com uma letal dose de zeta radiation. Do o certo, então. Abre a porta e deixe-me fora. A recompensa é maior matando ele, mas não compensa para quem está na sobrevivência. Eu só preciso desses sete soros aqui, só para fazer o mais reluzente. Eu não acredito que eu estava perto de encontrar uma maneira de eliminar a arte. Abre! Você vai me levar aqui para sempre, se você tivesse o seu caminho. Abre. Você realmente acha que você tem o poder de destruir... ...me? Boa noite, pai. 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 Ó, não tínhamos. Cobertos em seguido, não tínhamos? O que ele fez, se ele tivesse liberado? Oh, ele teriam matado os dois de nós, e depois o resto da minha família. E isso seria apenas o começo. Os crimes, quando ele era livre, foi apenas por causa da minha família que ele terminou aqui, em vez de na morte. O mundo agora, é um mundo feito por monstros. Nada poderia ter parado ele. Não, eu respondi a minha própria pergunta. Nós realmente não tínhamos uma escolha. O que agora? Eu preciso bairro meu pai, e cumprir esse lugar. Eu não estaria aqui novamente. Antes de ir, eu não poderia ter feito isso sem o seu help. Eu acho que isso é uma recompensa. Eu não estaria precisando de seus serviços depois disso. Great. Obrigado. Uma coisa mais importante. Eu fiz muito pesquisa sobre o artefato, eu posso fazer alguma coisa com ele. Vá-se e me veja em Cabot House em uma semana ou então. Toda a minha pesquisa pode não ter sido completamente envenenada. Beleza, agora vamos deixar ele puto e vamos abrir o meu bagulho lá. Porque eu não sei se ele abre a porta pra gente. Mas como eu não estou com nenhum companion que é que se importa com o que eu faço. Estou com Dog Meat só. Eu poderia abrir a porta, mas é só pra ver se ele abre a porta pra gente. O que acontece, vamos pegar o loot aqui. O vídeo já está longo mesmo. Coitado de mim quando eu fui editar. Vamos ver se ele vai abrir a porta. Se ele não abrir a porta, eu mesmo abro. Ah, ele não abre, ele só fica olhando. Porque se tem algum companion aqui, mesmo assim, o... O karma fica negativo. Eu vi só por causa disso. O sopa de verduras é ótimo. E aqui, ó. Tem umas coisas não destruídas. Sofa de pulga. Vem cá. Liberar um pouquinho do meu peso. Beleza. Então, vamos retornar. E aqui, inclusive, a gente já pegou. Caso eu não tenha reparado, eu peguei o bonequinho de carisma. Ou seja, o nosso carisma está em 10 agora. 9 na verdade. Por causa que só eu tirar esse negócio da cara, aquilo já está 9. Então, eu vou ensarar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo, talvez eu puxe o Mar Reluzente. Não decidi ainda. Porque eu estou... Acho que eu estou precisando já do Instituto, do Teleporte. Então, está começando a fazer falta. Então, valeu. Falou. E até a próxima. Fui.